Muitos amores, a minha vida reprovei Mas o legítimo só em você encontrei Amante amada, eterna namorada Amante amada, eterna namorada No inferno tu és minha abraça Quando me abraça me faz beber No verão tu és minha brisa Quando me sopra me faz enlouquecer Amante amada, eterna namorada Amante amada, eterna namorada Na madrugada és a feiticeira A luz que me seduz A estrada és a parceira A luz que me conduz Amante amada, eterna namorada 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 Amor te amando, eterna namorada Amor te amando, eterna namorada Amor te amando eterna namorada